Justiça injusta e cega, um fruto bom, jogaram no meio, da que não presta. Da justiça nasceu a injustiça, provocando a ira no pai de família, que foi injustiçado, irado, obrigado, age errado, porque fui acusado e condenado. Sem cometer nenhum delito, arrumei, foi inimigo, hoje vivo na mira do gatilho, por causa da injustiça do investigador, que o crime direito ele não investigou. Aí fui obrigado a virar bandido, pra não morrer? Claro, tive que matar de um pai de família, um criminoso com revólver na cintura e bala no bolso. Na ira da injustiça, que deram ouvido a uma rapariga, até a vítima disse que só de foto que tinha me visto. E eu, que nunca lhe vi, nem mago, nem gordo, como é que ele disse ter me reconhecido de camisa no rosto? Isso, que me deu desgosto, a palavra do ser vivo, quem valeu mais, foi a do morto. Isso, que me deu desgosto, a palavra do ser vivo, quem valeu mais, foi a do morto. Isso sim, é coisa do capiroto. Até entrei no evangelho, mas os inimigos estavam em rondar, foram na igreja e tentaram me matar. E por Deus, comecei a clamar, e as balas começaram a desviar. No momento, pensei ter sido atingido, assustado com tudo aquilo. Só escutei os gritos do pastor a me chamar. Meu filho, como está? Arrumei uma escota pra casa lhe levar. Chegando lá, tudo mexido e no espelho escrito. Que iam pegar meus filhos. Isso, mexeu comigo, que peguei minha pistola e minha doze de dois tiros. E fui em busca dos alvos inimigos. E pela cidade comecei a investigar. E descobri que no sítio, eles costumavam se encontrar. Com botijão de gasolina, me dirigí pra lá. Dias de tocalha, alvo na mira. Aí toquei fogo com gasolina. E confirmei pra não deixar vestígio. Depois do serviço cumprido. Me ajoelhei nos pés de Cristo e disse. Agora mande castigo. E Deus, me dê ouvido. E Deus, me dê ouvido. Hoje estou encarcerado. Mais conformado. E no direito de matar. Só trinta anos que vou pegar. Hoje estou encarcerado. Mais conformado. E no direito de matar. Só trinta anos que vou pegar. Hoje estou encarcerado. Mais conformado. E no direito de matar. Só trinta anos que vou pegar. Mais conformado. Obrigado.